Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos no canal JR Pipas Artísticas No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um papel corte e recorte estrela de 6 pontas Tô com esse papel aqui coitado já no formato da pipa Aqui vai ser uma batatão de 80cm Vou usar também esse molde aqui Esse é um dos moldes que eu fiz no último vídeo Vou pegar a outra parte dele aqui Esse molde aqui que eu usei no último vídeo Só tirei essa parte aqui de baixo Eu vou deixar o passo a passo desse molde aqui na descrição do vídeo Essa folha já tá dividida no meio Eu já achei o centro dela Só posiciono aí o molde aqui no centro Só coloquei o molde no centro do papel Vou fazer o primeiro corte nessa lateral aqui Só vou pegar o estilete E fazer o primeiro corte nessa lateral A lateral do molde Só vou tirar esse clipes aqui E passar ele pro outro lado Só passar ele pra esse lado aqui Deixa eu tirar a régua aqui também pra facilitar um pouco Agora é só embaralhar essas cores Vou passar a primeira cor de cima pra baixo Acabei esquecendo de falar também Tô com esse jogo de cor Vou pegar essa cor aqui Já que eu embaralhei aqui Duas folhas brancas Tem duas amarelas Duas folhas laranjas Duas folhas pink Duas roxas E duas folhas pretas Já embaralhei os papéis Vou colar isso tudo Na sequência eu já volto Já fiz o próximo corte O próximo corte é a faixa de 1cm Eu só coloquei a régua A partir da colagem Marquei 1cm Nessa parte de baixo E aqui na parte de cima também Marquei mais 1cm Após feita a marcação de 1cm Eu só fiz o corte no estilete O corte ele tá feito Só vou embaralhar Colocar a primeira cor de cima pra baixo Coloquei a primeira cor de cima pra baixo Subiu a laranja Vou colar isso tudo Na sequência eu volto Já fiz a colagem Vou fazer outra faixa de 1cm Só colocar a régua aqui A partir da colagem Coloquei a régua Marquei 1cm Na parte de cima também Só colocar a régua Na colagem Marcar 1cm E fazer o corte O corte ele já foi feito É só fazer o rodízio Colocando a primeira cor de cima Jogar ela pra baixo Coloquei a primeira cor de cima pra baixo Vai subir A cor pink Vou colar isso tudo E já volto Já colei todos os papéis Agora a gente vai fazer o próximo corte Vamos lá pessoal Só colocar a régua aqui Na marcação da colagem Após a colagem Eu vou marcar 1cm Nessa parte de baixo Aqui em cima também Colocar na régua Marcando 1cm A partir da colagem E fazer o corte O corte ele já foi feito Só vou inverter as cores Colocando a primeira cor de cima pra baixo Vamos subir o roxo Só arrumar aqui Sobe o roxo Eu vou colar isso tudo Fiz a primeira, segunda e a terceira faixa De 1cm cada uma A próxima faixa Eu vou fazer de 4cm e meio Só colocar a régua a partir da colagem Marcar 4cm e meio na parte de baixo Mais 4cm e meio na parte de cima Feita a marcação Já fiz o corte Agora eu só vou inverter essas cores Colocar a primeira cor de cima pra baixo Vai subir a preta Sobe a preta Vou colar todos esses papéis E já volto Esse lado aqui do papel Ele já foi feito Vou fazer agora Esse canto aqui do molde É só repetir o mesmo esquema Que foi feito desse lado Ou seja 3 faixas de 1cm E a última faixa De 4cm e meio O primeiro corte No canto do molde aqui Ele já foi feito Só vou colocar esses clipes Passar ele pro outro lado Que eu acabei esquecendo Clipes no lugar Eu só vou fazer o embaralho Colocar na primeira cor de cima pra baixo Vai subir o amarelo Só colar isso tudo Já fiz a colagem dos papéis Agora vamos lá Pra fazer a primeira faixa Desse lado aqui Só colocar a régua Rente a colagem aqui Marcar 1cm Na parte de cima aqui também Rente a colagem Marquei 1cm Já fiz o corte Só vou embaralhar Colocar na primeira cor de cima Pra baixo Assim que eu colocar A primeira cor de cima Pra baixo A gente vai colar tudo Papéis colados Bora lá pra segunda faixa A faixa de 1cm O corte Ele já foi feito no papel Vou soltar e inverter Nas cores Colocar na primeira cor de cima Pra baixo É sempre esse processo aí Repetitivo Corte E inversão de cor Desce laranja Sobe a pink Vou colar tudo isso aqui Os papéis Eles já estão colados Vou fazer agora A terceira faixa De 1cm O corte Ele já foi feito A faixa de 1cm Vou só embaralhar Colocar a primeira cor de cima Pra baixo Vai descer Essa cor pink E vai subir Essa cor roxa Vou colar tudo Vamos lá pra mais um corte Dessa vez A gente vai estar fazendo O corte aqui De 4cm e meio Só colocar a régua A partir da colagem Assim que colocar a régua Fazer a marcação De 4cm e meio Nessa parte aqui E aqui em cima também 4cm e meio A marcação foi feita O corte também Vou só embaralhar Colocando a primeira cor De cima pra baixo Vai descer o roxo Automaticamente Já vai subir o preto Vou colar esses papéis E já volto Pra gente fazer Outro corte Esse outro lado Aqui do molde Ele também já está pronto Agora vou estar fazendo Essa parte aqui Do molde Aqui embaixo Já fiz o corte nele Vou só embaralhar Colocar na primeira cor De cima pra baixo Vai descer o preto E sobe a cor branca Agora eu vou fazer A colagem desses papéis Como eu já falei É um processo repetitivo Agora eu vou cortar A faixa de 1cm A primeira faixa No caso aqui Da parte de baixo A faixa Ela já foi cortada Vou colocar A primeira cor de cima Ela vai descer pra baixo Vai subir a cor amarela Vou colar todos esses papéis E já volto Com o próximo corte O próximo corte Que a gente vai fazer Aqui no papel É a segunda faixa De 1cm O corte Ele já foi feito Vou só embaralhar Colocando a primeira cor De cima Pra baixo Vai descer a amarela E vai subir a laranja Sobe a laranja Vou colar isso todo E já volto O próximo corte Que a gente vai fazer Aqui no papel É a terceira faixa De 1cm O corte Ele já foi feito Só vou embaralhar Colocar a primeira cor De cima Pra baixo Vai descer o laranja E sobe o pink Só vou colar Esses papéis Aqui E já volto Pra gente fazer A última faixa Dessa parte Aqui de baixo Já colei Todos os papéis Essas 3 faixas Aqui de 1cm Elas estão prontas Já Fiz agora A faixa De 4,5cm Só vou fazer Um embaralhamento Aqui Colocar a primeira Cor de cima Pra baixo Vai descer a pink E sobe a roxa Vou colar Esses papéis Aqui e já volto Essa parte Aqui de baixo Aqui do molde Ela já está pronta Vai ficar faltando Só esses 3 cantos Aqui pra estar fazendo Essas duas laterais Essa parte De cima Como aqui é um processo Repetitivo A gente vai estar Iniciando Fazendo 3 faixas Aqui A primeira faixa De 1cm Segunda E terceira De 1cm Também A próxima faixa Já vai ser De 4,5cm Como eu já falei É processo repetitivo Pro vídeo Não ficar muito longo Não ficar muito cansativo Vou parar por aqui Vou finalizar Essa outra ponta Aqui Essa parte de cima Da estrela E já volto Com o vídeo Pra gente estar finalizando Tá aí pessoal Os papéis Eles ficaram prontos Esses papéis Aqui eu não vou Chapar eles na armação É uma armação De batatão 80cm Esses papéis Aqui eles vão Lá pro Geraldo Relo Ele que vai chapar Na armação Esses papéis Aqui Eu tenho duas folhas De cada modelo Aqui ó Vou passar pra vocês Estarem dando uma olhada Tenho essa Cor roxa Aqui Essa outra Aqui Com fundo Preto São duas folhas De cada Essa outra Aqui Com fundo Branco Ficou bem bacana Ela Esse aqui Particularmente Eu gostei Muito Desse papel Aqui Esse fundo Amarelo Esse outro Papel Aqui Com fundo Laranja Finalizando Com esse Outro papel Aqui De fundo Pink Esse aqui Foi o resultado Do nosso papel Do nosso tutorial De hoje Se você gostou Desse tutorial Deixa aquele like Fortalecendo o canal Você que ainda Não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho E todas as notificações E compartilha Esse vídeo Aqui para geral Agora vamos lá Preparar o vídeo Do próximo tutorial Até a próxima Tchau E fui